Bom, gente, no dia 5 de novembro, a barragem do Fundão, que continha rejeitos do processamento do minério de ferro, perto de Mariana, em Minas Gerais, se rompeu. Isso gerou um avalanche de terra e de lama que cobriu imediatamente a cidade de Bento Rodrigues, que ficava logo abaixo dessa barragem. Daí, seguindo o curso de um rio local, essa lama atingiu o Rio Doce e cobriu o Rio Doce, chegando até o Oceano Atlântico. Todo mundo já sabe disso. O que nós estamos falando disso aqui, nesse espaço de saúde do Colabora? A gente está falando disso aqui porque três relatórios foram divulgados na semana passada e chamaram muito a atenção com relação aos riscos da saúde das pessoas que vivem no Rio Doce ou vivem do Rio Doce, produzindo pescado. O primeiro foi do Instituto de Gestão de Águas do Estado de Minas Gerais. Esse órgão do governo monitorou a água do Rio Doce a partir do dia 7, dois dias após o rompimento da barragem e medindo a sua turbidez, ou seja, a cor da água, se ela é transparente, a quantidade de oxigênio e também a presença ou não de substâncias como metais pesados, tais como mercúrio, arsênico. O primeiro relatório, divulgado no dia 17, mostrou que nessas águas existiam níveis altos, acima, muitas vezes acima do permitido pela legislação, de materiais tóxicos, como por exemplo, mercúrio e arsênico. A partir daí, o Observatório de Direitos Humanos da ONU se pronunciou e também chamou a atenção do mundo com relação à falta de ação do governo brasileiro sobre o desastre ambiental em Mariana. Logo depois disso, veio um terceiro relatório, dessa vez do governo brasileiro, a partir da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que decretou que na água do Rio Doce o que existia somente era a lama, que por isso tirava o oxigênio, impedia a fotossíntese e matava os peixes, e não existiam materiais pesados ou substâncias tóxicas em níveis perigosos. Bom, vamos entender primeiro que resíduo é esse que deveria estar naquela barragem. Eu conversei com um geólogo amigo meu, que é diretor de um projeto de Minas, no Peru, em Lima, e ele me explicou o seguinte. No minério de ferro, como a gente pode ver na foto, não existe somente ferro, existem várias substâncias agregadas. E também eu encontrei um trabalho científico de 2009, da Universidade de Ouro Preto, que fez justamente a análise da composição do minério de ferro típico da região do quadrilátero ferrífico, onde Mariana está inserida. Pois bem, essa análise mostra a presença de metais pesados e elementos traço, como se chamam, em quantidades muito pequenas. Daí, temos três cenários possíveis. O primeiro cenário é de que realmente no resíduo da barragem não existiam materiais tóxicos, e o que está acontecendo é simplesmente a cobertura do rio doce pela lama, misturada com a sua água, que está matando os peixes por hipóxia. E a água, em princípio, é segura. Um segundo cenário, que é bem possível. Na verdade, esse desastre ambiental de Mariana chamou a atenção para o passivo ambiental que toda a região das minas, em Minas Gerais, tem acumulado. Ou seja, durante séculos, aquela região foi a região de exploração de ouro também. E isso sim. O minério, onde o ouro fica incrustado, já vem associado frequentemente ao arsênico. No processo de separação, são utilizados, classicamente, metais pesados e substâncias tóxicas. E esse material todo já deveria estar acumulado na terra que foi carregada para o rio doce. E agora sim, está sendo monitorada como nunca foi anteriormente. Então, gente, o que nós precisamos saber é duas coisas. Primeiro, temos que cobrar transparência das autoridades com relação ao que realmente existe atualmente na água do rio doce. E segundo, que se estabeleçam, desde já, projetos de monitoramento de saúde da população. Não só da população ribeirinha, que vai consumir muitas vezes essa água, mas também, principalmente, da população de pescadores da Foz do Rio Doce com o Oceano Atlântico e das regiões ribeirinhas onde se processa pescado. Porque, como a gente já sabe também, acidentes onde acontecem despejos de materiais tóxicos e metais pesados, muitas vezes levam décadas para ter consequências na saúde das pessoas. É isso. Na semana que vem eu volto com mais saúde e inclusão social para o Colabora. Até lá! Na semana que vem eu volto com mais saúde e inclusão social para o Colabora. Legenda por Sônia Ruberti